Com a gente também a Vânia, a Vânia que está elogiando, diz que hoje vocês dois estão muito elegantes, todos os dias estão mais, está diferenciado. Hoje a gente caprichou, entendeu? A gente vai até falar, a luz deu ali um quê, né Neto, no seu look, vamos até puxar o Homem Chique, que é o Homem Chique que está expandindo. É verdade, hein? Araraquara, Homem Chique está indo para Araraquara, gente, olha que legal, veio para cá, ficou mais claro, veio para cá, ficou mais seguro, né? Olha lá que legal, aqui vai ficar mais claro, e aqui fica, é, estou entendendo agora como foi, 15 anos de TV, agora que eu entendi que funciona assim. Homem Chique, um abraço, Samuel, Araraquara, nova loja da Homem Chique, está ganhando o estado de São Paulo, olha que beleza, Quero mandar um abraço a toda a equipe do Homem Chique, principalmente para a galera que trabalha nas lojas. Alô, Tiago, principalmente para a galera que trabalha nas lojas, galera que atende o público, que atende muito bem. Alô, Letícia, todos que trabalham na Homem Chique, os rapazes, as mulheres, sempre muito, muito, muito bom atendimento, sempre ajudando muito. E o pessoal lá de cima, os costureiros, alfaiates, né, que trabalham também muito bem. Homem Chique, coloca as imagens, a Homem Chique você vai ter aí, qualidade para você, em roupa masculina. Passe na Homem Chique, vai casar, passa na Homem Chique. Tem, é formatura, você padrinho, passa na Homem Chique, gente, trabalha, eu sou pastor, então passa na Homem Chique, tem o terno que você está procurando aí, para a sua pregação, para você ficar elegante na sua igreja. Olha, eu frequento a igreja, eu gosto de elegante, passe lá, sou advogado, passe na Homem Chique. Camisas, ternos, gravatas, sapatos, meias, Homem Chique. Tem calça de sarja também, que é muito boa, adoro, viu? Eu o dia inteiro estou com uma calça de sarja, porque é muito boa, é muito boa, é muito confortável, eu gosto muito. Olha as gravatas, tem um monte de gravata, tem um monte de gravata, Lucas, porque não falta gravata no Homem Chique, porque não é gravataria, entendeu? É que nem o João fala, é de verdade, e lá é uma gravataria mesmo, não é? Um abraço aí a toda a equipe da Homem Chique, olha os endereços. Benjamin Consta, 923, Centro. Galeria Pague Menos, Santa Terezinha. Moraes Barros, no Centro, na Galeria do Centro. Loja 9, Iveríssimo Prado, 385, lá na cidade de São Petersburgo. São Pedro, poderia ter uma lanchonete, uma de São Petersburgo. Gostou, né Tiago? Fica a dica. Hoje eu estou criativo, porque hoje é terça-feira, fica a dica. Um abraço para a equipe da Homem Chique.